Quem nunca baixou o arquivo gratuito, o arquivo grátis da Silhouette América, eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora e nós vamos juntas lá fazer esse download. Por quê? Gente, tem muitos arquivos legais. Eu faço uma coleção de arquivos, isso aqui é uma dica para vocês, tá? Mantenha um portfólio legal, tá bom? Acumule um portfólio legal, tá certo? O site da Silhouette é esse daí, ó, silhuetedesignstore.com e aonde que a gente baixa o arquivo gratuito? Olha aqui o arquivo que a gente vai fazer, já estava na capa do vídeo, mas é esse aqui que a gente vai fazer. Então eu separei três papéis diferentes, né? Eu separei aqui das minhas cores, por que não? E eu vou fazer o download com vocês, eu nem baixei o arquivo ainda, tá? Então eu vou abrir, fazer o download, abrir e modificar junto com vocês. Nem sei o que tem lá dentro, vai que é um arquivo tudo zoado, enfim. Vamos fazer junto. Opa, acho que eu fiz muito rápido. Vocês vêm aqui, ó, em deals, né? Em deals, é... Qual que é a tradução de deals? Ofertas. Não é ofertas, é... Vou fazer um acordo. Tradução literária de acordo, né, gente? Mas, enfim. Você clica em cima do arquivo gratuito. Inclusive, se você nunca baixou, quando você abrir aqui, ó, vai ter várias coisas pra você adicionar ao carrinho gratuitamente. Vai adicionando. Ó, vou colocar no meu carrinho. Vocês viram ali? Cliquei. Tinha um carrinho aqui do lado. Você vai adicionando e vai olhando aqui se continua free. Se você adicionar um arquivo e ele não deixar de ser free, aí você tira aquele arquivo do carrinho. Tá bom? Então, ó, adicionei ele no carrinho. Ele é o designer, né? É a própria Silhouette América. É um arquivo 3D que te permite criar um objeto de um material bidimensional, né? De um papel ou cardstock. Enfim, vamos fazer o download. É só você clicar nessa setinha aqui ou clicar aqui em cima do seu carrinho. Eu geralmente marco, gente, licença comercial e SVG. Por quê? Porque daí você pode usar esse arquivo comercialmente, né? Se você não marcar e fizer o download, você não pode usar ele pra vender, né, o produto final. Arquivo a gente nunca pode vender. Mas pra vender o produto final e tal, então, eu vou marcar aqui, check out. A minha senha já fica salva, né, gente? Porque, né, muito melhor. Enfim, esse arquivo aqui, se você estiver logada no... Beleza, ele vai pedir pra baixar. Vamos colocar ele pra baixar aqui. No meu desktop. Aonde que é o meu desktop? Aqui. Vou deixar ele lá. Vou baixar ele no desktop. Mas, se você estiver logada no seu Silhouette Studio, na biblioteca, com a mesma conta que você faz o login aqui, quando você abrir a sua biblioteca lá do Silhouette Studio, o arquivo já aparece pra você. Tá vendo ali, ó? Ah, não. Não tão. Tô compartilhando só uma tela e achando que eu tô mudando. Pera já. Deixa eu trocar a tela aqui do Silhouette Studio. Share Screen. Pronto. Então, ó, tô aqui com o Silhouette Studio aberto, versão gratuita. Tá bom, gente? Eu tenho business, mas esses tutoriais aqui, só na versão gratuita. Tá certo? Quem quiser aprender o business, lista de espera já está aberta para o treinamento Silhouette Experts. É lá que eu ensino todas as ferramentas das versões pagas do programa. Tá bom? Aqui, só gratuito. Enfim, abre ali a biblioteca. Em downloads recentes, o seu arquivo já vai aparecer. Tá vendo aqui, ó? E tá aqui, aberto. E aí Tchau, tchau. Tchau.